Olá, crianças! Bem-vindos à nossa aula de matemática. Vamos começar abrindo o livro na página 53. Para realizá-la, você precisa observar a forma parecida com a esfera, o cone, o cilindro, o cubo, a pirâmide ou o paralelepípedo. Na página 54, você pintará cada quadro de acordo com a quantidade. Observem! Temos quatro bolas, você pintará quatro quadrados. Dois baldes, você pintará dois quadrados. Três cubos, você pintará três quadrados. Para fazer essa atividade, você pode utilizar lápis de cor da sua preferência, ok? Vamos para a página 55. Na página 55, veremos os personagens da história Soldatinho de Chumbo. É uma linda história, onde o soldadinho tem apenas uma perna e ele se apaixona por uma linda bailarina. O soldadinho de Chumbo precisa ser pintado e vocês pintarão as formas parecidas com o cilindro de azul. Pintarão as formas parecidas com o paralelepípedo de vermelho. Pintarão as formas parecidas com a esfera de amarelo. Agora, na página 56, há um lindo castelo. Pinte de amarelo as figuras que têm a forma parecida com o cubo. Pinte de azul as figuras que têm a forma parecida com o cone. E pinte de roxo as figuras que têm a forma parecida com a pirâmide. Continuando, na página 57, vocês irão pintar as figuras que têm a forma parecida com o dado, a bola, a caixa de sapato, a lata, a pirâmide e a casquinha de sorvete. Vamos tentar? Tchau, tchau!